Fala, saiyajins! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2021 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dom Moran e chegamos na Rússia para a 15ª etapa da nossa última temporada com a equipe Fittipaldi. Estamos aí nas últimas 8 etapas do nosso campeonato mundial, a temporada final. E a situação é a seguinte, a gente tem 266 pontos contra 217 do Verstappen, 139 do Russell, que ganhou a posição do Senna na última etapa na Itália, que agora é 4º com 128, e o Stroll é 5º com 112. Já no campeonato de construtores, são 394 pontos para a equipe Fittipaldi, contra 305 da Red Bull, 200 da Alfa Tauri, 171 da Mercedes e 147 da Ferrari. Então, vambora com tudo para mais uma etapa. Temos uma semana cheia, então vamos começar preenchendo com o Senna aqui, equipamento, pá. Vamos ver aqui, faltou um dia para botar mais uma da equipe, mas tudo bem. Bom, então é isso, pessoal. Chegamos aqui no fim de semana. Sempre lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Simped Cockpits, a parceira oficial da Velocidade Alta. Se você estiver procurando um cockpit de qualidade, clica no link aqui na descrição do site deles e peça hoje mesmo o seu cockpit para que você possa evoluir a sua pilotagem. E dito isso, vambora para a pista com tudo, porque hoje eu estou a fim de mais uma vitória. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 ali também está lutando com o Pérez. Agora, vamos ver para a combinação da primeira volta. A gente começa a ensaiar aqui uma aproximação ao Verstappen. Foi. Primeira volta já foi. Precisa colar nele porque na próxima volta já tem TRS e nesse ritmo ele vai ficar bem. É, pessoal, o Verstappen está meio que inalcançável no momento. Já está botando quase 3 segundos na gente. Ele está sistematicamente mais rápido. E, enfim, é aquela questão que eu falo do pneu, né? A gente com o pneu macio aqui não consegue funcionar, né? Caraca, esse dinheiro, na boa, cara. Eu vou começar a cortar esse dinheiro, cara. Que ódio ele falando no meu ouvido e comigo falando também ao mesmo tempo, cara. Eu não consigo ouvir minha própria voz, cara. Que harmonia. Enfim. Vamos levar até a hora da parada para poder... Perdi até o pensamento. Opa, opa. O Sanji foi para o Blox, hein? Aconteceu alguma coisa ali. O que é o dinheiro que é? Não. Ih, eu vou encorrar. Acho que rolou alguma treta com o Sanji e o Sanji ali, hein? Acho que o Sanji foi para o Blox. Pode ter tocado o Asa ali. Sei que o Sanji ficou para trás em relação a gente, ó. O Sanji pode ter partido para cima e ele e o Sanji, enfim. Vamos ficar de olho aqui no desempenho do Sanji para ver se também ele não fica mais lento, hein? Porque agora o Gioto e o Péli estão em cima. Ah, não. O nosso DRS quebrou, cara. Pelo menos agora a gente não está usando, mas... Pode ser que depois de começarem as paradas nos boxes a gente precise dele. Espero que a equipe consiga resolver logo. Falar em parada. Final da próxima volta, hein? Bora, vamos para a nossa parada. Parece que o Verstappen não foi. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar voltar forte aqui. O Gestapo no box, Senna no box. A gente indo pro box. O Verstappen já vai saindo. Senna ali também consegue ficar na frente do Pérez. Bora, o Verstappen voltou com pista livre. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. O que é isso? Problema do câmbio? O que é aquilo amarelo ali? Falha mecânica, cara. Não acredito. Putz, olha o prejuízo, cara. Cara, que prejuízo, cara. Que prejuízo. E o pior, o Senna também abandonou. Cara, equipe zerada. Só os dois carros da equipe Fittipaldi não completaram a prova. Verstappen vence com Pérez, Gasly, Stroll, Guiotto, Norris Ocon, Russell, Leclerc e Giovinazzi. A volta mais rápida ficou com o Sainz. Caraca, que prejuízo. Olha aí, cara. Agora o Verstappen está a menos de uma vitória da gente. 2.66 para a gente, 2.42 para ele. O Russell vai a 143. O Senna fica com 128. E o Stroll cola com 124. Campeonato de Construtores também. Vantagem despenca, cara. 394 a 340. Agora são só 54 pontos de vantagem. Estava perto dos 100 pontos. Alfa Taro chega a 230. Mercedes vai a 175. E a Ferrari 162. Bom, pessoal, infelizmente o vídeo vai acabando antes do previsto. Foi o nosso primeiro abandono na temporada. Enfim, bola para frente. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Vamos continuar buscando os resultados. Porque a gente fez, até o momento, um grande campeonato. Então, nessa reta final, a gente tem que finalizar o que a gente começou. Então, vamos com tudo. Semana que vem tem grande prêmio de Singapura. Pista que eu gosto de andar. Pista muito difícil, mas eu gosto de andar. Vamos tentar recobrar a nossa confiança com uma vitória. Beleza, pessoal? Então, é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Aquele abraço. Valeu. Fui! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.